Essa música dos Ikers eu só ouvi porque você falou que curtiram um desafio, Moreno, e a música é boa? Eu avisei. Eu avisei, eu tenho bom gosto. Pops, não é que eu esqueci, Pops. É que eu ainda tô na dúvida se eu corto as broncas que eu te dei, ou eu deixo no vídeo, porque eu acho que eu passei um pouquinho do ponto naquelas broncas, mesmo você merecendo as broncas que você tomou. Aí eu tô na dúvida, entendeu? Se eu posto o cru ou eu corto e jogo fora as broncas que eu te dei, mesmo você merecendo. Aí eu tô nessa dúvida. Mas eu não, inclusive eu já pensei em editar esse vídeo umas quatro vezes e falei. Não, eu não tô com cabeça pra editar esse vídeo agora. Eu vou me estressar com a Pops, mesmo eu não estando em live, porque eu vou lembrar do estresse que a Pops me causou esse dia. Não, é literalmente... Eu tô pensando se vale a pena o estresse reviver aquele dia editando aquele regedit. Enfim... Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, senhoras e senhores. Temos o Dance Practice para o Witch dos Ikers. Se você não conhece a música, parceiros, boa sorte, vocês vão precisar. Obviamente eu não conheço a coreografia, só conheço... A música. Alguém foi levantado bem alto aqui, hein? Calma aí. Não, tem que ser antes, Moreno, tem que ser antes. Já antes... Essa aqui é a Witch dos Ikers, Ovitas. Gente, antes mesmo da letra da música começar a ser cantada, o conceito já tá sendo entregue, tá? Obviamente eu não conheço nomes nem o rosto dos meninos dos Ikers ainda, porque pra mim é muito difícil memorizar, tá? Mas você já consegue perceber que essa pessoinha aqui do centro já está manipulando como uma bruxa, como um bruxo, os dançarinos primeiro pra eles saírem por esse lado, depois saírem pelo outro. Prestem atenção. Agora... E tudo no timing do beat. Eles estão sabendo usar muito bem os copos pra criar figuras, pra criar frames específicos intencionalmente pensados pra performance. Ó! Brother, você não tá meio empolgado demais, não? Mentira, você não tá empolgado demais, não. Mas você tá muito empolgado. Olha a forma como ele entra nessa bagaça, gente. Que transição, moleque! Imagina isso com a câmera móvel. Imagina isso no palco, com o brother aparecendo do nada. Desculpa a pausa no meio do refrão, mas... Eu falei... Há mais ou menos um ano atrás. Eles tinham muita energia. Energia até demais. Ao ponto de que, em alguns momentos, quando era pra todo mundo estar dançando sincronizado junto, você conseguia notar uma diferença de energia de uns pros outros. O que demonstra o quê? que ainda aquela sintonia, aquele entrosamento não tá no 100%. Mas isso foi há um ano atrás. Olha como tá todo mundo em uníssono. Todo mundo com o mesmo nível de energia, velho. Na hora que é pra estar todo mundo junto, todo mundo com a mesma energia. Eu vou ter que ver isso aqui de novo. Esse pedaço deles balançando como se estivessem enfeitiçados. Mano, isso aqui tá... Tamo nem na metade do vídeo e eu já cravo. É a melhor coreografia dos hikers. Até agora. Já é a melhor coreografia da carreira dos hikers até agora. Vocês notaram... Eu sei que... Mano, isso aqui tá com muito detalhe. Desculpa pausar tanto. Mas, ó... Ó... O instrumental com o tiquezinho do ponteiro do relógio girando, né? O... E aí o que é que vai aparecer lá atrás? Mano, os dançarinos de apoio tão fazendo um trabalho excelente, véi. Eu sei que é uma parada muito boba, mas pra trazer essa pegada... De confusão, da pessoa tá perdida. Vai repetir os passos ou vai mudar como o etis muda? Mano, até... O caminhar do brother tá cheio de atitude. Eu não sei quem é esse cara. Mas eu só... Ele podia muito bem só vir caminhando pra frente, não. O cara vem cheio de atitude, atuando bem demais. O controle de energia deles melhorou muito de um ano pra cá. Eu vim a perguntar de onde é que estúdio essas teias de aranha. Mas os dançarinos, obviamente, vieram correndo agora, né? O usuário, né? Dos níveis nessa sequência Primeiro braço alongado Esse bra... Mano, pra sincronizar isso aqui E ficar esteticamente agradável Isso aqui demora pra caralho E olha como eles vão usar bem os níveis, gente Eles abaixam pra apresentar o braço atrás Dez, não? Então Então Sim, não tá na sua playlist ainda, parceiro Tá mais do que na hora Fazia tempo que eu não vi uma coreografia nesse nível São filhos do HES, né? O Liel O Liel o quê? O TH Eles são filhos do HES, pô O HES tem a mesma pegada, mais ou menos Eles simplesmente lançaram essa pedrada e foram dormir Os moleques são bons, velho Os moleques são muito bons E é o que eu já vim anotando, como eu falei, tá ligado? Eu fiz o react pra um Dance Project esse ano passado deles E eu notei isso Eles são bons Tem muito potencial ainda Mas tem... É, mas ainda é um diamante bruto que precisa ser lapidado Principalmente quando se tratava de controle de energia Porque você conseguia notar uma diferença de... Eu não acho que tem problema, por exemplo Você ter uma diferença de energia Do main dancer Pra alguém que não é main dancer Em momentos diferentes Sabe? Que nem o brother, o rapper lá Que eu falei que ele veio cheio de energia e tudo mais Ele e os outros dois que estavam com eles Estavam bem mais acima do que o resto da coreografia Mas ali fazia sentido Tá ligado? Então O meu ponto é quando tá todo mundo junto Quando tá todo mundo junto Eu conseguia notar facilmente essa diferença de equilíbrio de energia Agora não Aqui tá, ó Do jeito que eu sabia que eles seriam capazes de fazer Eu gosto muito de We Don't Stop Eu gosto bastante de We Don't Stop Eu gosto de... Até porque We Don't Stop Pra quem gosta de rock Principalmente, tá ligado? Pra quem curte um Limp Bizkit da vida Um Nu Metal N-U Nu Metal Uma sonoridade assim Meio que Limp Bizkit E essa música dos Ikers É uma boa We Don't Stop O Red Sun é legal também Pra quem curte o Witch Eu acho que o Red Sun Vai combinar mais, tá? Mas quem... Pra quem gosta um pouquinho mais de rock We Don't Stop Vai... Vai pegar também Cara Nu Metal É seu subgênero de metal favorito Então só abraça o We Don't Stop, Liel Eu só vou deixar um pouquinho Deixa eu acabar esse react aqui Eu vou deixar só um pouquinho Do início do instrumental Pra você ver o porquê que eu comparei com o Limp Bizkit, tá? Mas enfim, gente Vocês do YouTube Obrigado pela companhia Até a próxima E eu fui tchau, tchau E eu fui tchau